A Orquestra de Cordas é uma das mais tradicionais formações da música clássica. E para conhecer suas características e instrumentos, fomos acompanhar um ensaio da Orquestra de Cordas do Iguaçu, que desenvolve um reconhecido projeto social e que surpreende o público com um repertório bastante variado, hein? A vibração das cordas dá o tom da música. Parece fácil, mas conseguir uma nota desses instrumentos com o arco é tarefa que exige muita prática e estudo. É muita dificuldade, né? Tem bastante estudo e bastante dedicação, né? Para conseguir tocar as músicas e tal. E é muito gratificante para mim fazer parte do projeto e de uma orquestra. Acompanhamos um ensaio da Orquestra Cordas do Iguaçu para entender melhor como funciona a música feita apenas com instrumentos da família do violino. A Orquestra de Cordas é formada por primeiro e segundo violino, que são o primeiro violino a voz mais aguda, o segundo violino um pouco mais grave. Aí tem as violas, que já é um pouco mais grave do que os violinos. E tem os cellos, que já é mais grave do que as violas. Então, essa formação, como se fosse um coral, ela faz aquela harmonia bonita. E o som das cordas é um som assim que aparelho de som nenhum consegue reproduzir. José Maria Magalhães é cearense e faz parte da Orquestra Sinfônica do Paraná. O projeto Cordas do Iguaçu foi criado por ele em 2011 para ensinar música a crianças e adolescentes de Tunas do Paraná. Hoje, 520 alunos também de Araucária, Curitiba e Balsanova participam do projeto. A orquestra é de cordas, mas às vezes, para surpresa do público, são acrescentados novos instrumentos, como o acordeon da Rebeca. Aos 11 anos, ela toca sanfona e também violoncelo. Qual é a diferença de trazer esse instrumento para uma orquestra de cordas? É bem diferente. Fazer o solo é muito legal. A equipe estava ensaiando para o show Clássicos do Sertanejo, apresentado por esses jovens no Teatro Guaíra. A habilidade na Sinfonia das Cordas já é tão conhecida que não é mais o repertório que atrai o público. A gente faz esses shows grandes justamente para isso, para mostrar o projeto para um público maior. Então, esse repertório é muito chamativo. O público, no começo, vinha por causa do repertório, agora já está vindo por causa da gente. Música Legenda Adriana Zanotto